Tenho dois sentimentos em relação às redes sociais. Por um lado, existe esta alienação de pessoas em que parece que a necessidade de haver likes e de haver comentários e interação online para dar valor a alguma coisa que funciona tanto nos perfis individuais como em perfis profissionais. Existe esta exasperação, é verdade. Há pessoas que levam isto a um completo limite e aumentam isto de uma forma que é inexplicável para mim. Na minha geração, toda a gente pensa que é um exagero. Gerações mais novas que já nascem predispostas a este mundo digital, para eles é super normal estar a fazer assim, nos monitores, até já na televisão, já fazem isto. Portanto, na nossa geração nós ainda estamos aqui no limiar, estamos no limbo de quando entrou a internet e quando entrou as redes sociais, ainda estamos todos aqui nesta parte, ainda nos lembramos de quando ainda existia e agora estamos a passar pelo momento em que sabemos que ela existe e temos que saber lidar com ela. Portanto, redes sociais, há pessoas que levam a exagero, há outras pessoas que sabem usá-las. Para mim, ela no início foi bondosa, não posso dizer que não. Não sei se foi porque no início também não sabia muito bem como é que havia de usar em relação a nível profissional, porque para mim sempre foi muito mais profissional, o que é que as pessoas conseguem, vão muito mais, põem muito mais delas online, não é? Porque acham que aparecer bem e estar sempre bem e ter mais lights e etc, que talvez estamos a falar agora. Eu puxei mais para a parte profissional, usei mais das redes sociais para a parte profissional. No início fazia um bocado de confusão e não tinha a certeza se estava a ir pelo caminho certo, porque era tudo muito novo, mas, por exemplo, o Instagram me deu o maior salto profissional nos últimos anos. Por exemplo, em relação à relação interpessoal. No Instagram, por exemplo, eu não senti isso, porque existia ainda a noção de comunidade. Eu tive a experiência de ver os eagers de Portugal, os eagers de várias cidades, etc., onde havia um desenvolvimento de comunidade muito grande. e nós fazíamos encontros onde conhecíamos as pessoas com quem falávamos todos os dias e com quem realmente partilhávamos durante horas a via, não é? Muitas vezes a mandar trocar comentários e etc., mas tudo o que é bom, às vezes, também, a rede social depois, entretanto, mostra-nos que não é só coisas boas, não é? Portanto, essa parte da comunidade foi muito boa e sempre que existe este desenvolvimento de comunidade em relação às redes sociais é muito positivo, é algo mesmo muito positivo e que, infelizmente, foi trabalhado no início e agora está cada vez a pender mais, a desaparecer, tem tendência a desaparecer. As pessoas começaram a dar cada vez mais importância aos likes e a quantos seguidores é que tinham e estou a falar um bocadinho mais do Instagram porque tenho mais experiência no Instagram. Os seguidores é que contam, depois começou, obviamente, o interesse das marcas, começou a ser muito melhor nas redes sociais e, então, tudo passa por quem é que consegue representar mais marcas, quando nem sequer existia um mercado de trabalho bem estipulado para esse tipo de campanhas, porque são campanhas de marketing, em que se aborda pessoas que não fazem a mínima ideia o que é que é uma campanha de marketing para promover algo e que muitas vezes é ao desbarato, não é? Tudo em troca de followers e de likes e, portanto, sim, hoje em dia eu acho que tenho essa, no início não tive essa sensação de alienação, porque tínhamos esta parte da comunidade bastante desenvolvida, mais para a frente, hoje em dia, e agora hoje em dia mesmo, eu acho que sim, as pessoas escondem-se muito por trás, estão muito mais centradas nelas mesmas, nos ecrãs e a trabalhar para os ecrãs e esquecem-se que a base está na comunidade, naquilo que para mim existia no início e que estava muito bem feito, muito bem trabalhado e aí é que existia a força da rede social, era não só transcender o ecrã para o físico, em que as pessoas realmente conseguiam conversar e ter-me contos, partilhavam os mesmos gostos pela fotografia e etc, e infelizmente hoje em dia já não consigo dizer que seja a mesma coisa, tudo muito centrado para eles, existe uma competição, competitividade muito grande, já não há o cuidado de comunidade, nem dentro das redes, nem fora, não transparece para fora, acho que sim, infelizmente. Há marcas e marcas, assim, as marcas que têm uma projeção mais internacional sabem perfeitamente qual é que é a capacidade do digital e do marketing digital, hoje em dia, em todo o lado, em todo o mundo. Empresas que estejam sediadas em Portugal, acho que ainda se estão a adaptar, há muita coisa que ainda tem que se debater com eles, e há muita coisa que ainda tem que se quase mestrar, não é? Quando apresentamos campanhas, quando se apresentam trabalhos um bocadinho mais, um bocadinho diferentes daquilo que é o marketing tradicional, e nem sempre é fácil de eles conseguirem perceber os resultados que isso pode vir a ter. Eles têm muita resistência à mudança, isso é normal, em tudo que existem investimentos, depende também de investimentos, porque as campanhas digitais, têm um investimento por trás, não vamos ser inocentes e sabemos perfeitamente disso. Portanto, tudo o que mexe com esse tipo de dinheiros, eles precisam de saber que, de facto, vai haver resultados. E hoje em dia, tem que haver quase uma apresentação de um estudo prévio para que, de facto, as marcas percebam que o impacto do marketing digital é muito mais acima do marketing tradicional. Isto ainda está a ser trabalhado. Aqui em Portugal, acho que ainda está a ser trabalhado. Já existem marcas a terem mais consciência, mas acho que ainda precisa de um trabalho muito grande em Portugal. A partir do ponto em que eu vejo crianças que chegam ao pé da televisão e fazem isto, porque acham que deveria funcionar como um ecran tátil daqueles pequeninos, não é? Os iPads, não quero dizer marcas, mas um tablet, e eles estão à espera que aquilo também funcione assim. A televisão tradicional, acho que tem que começar também a perceber que também eles têm que fazer parte do mundo digital. É uma opinião honesta, porque a maior parte das pessoas já vêem o próprio tablet, no computador, e mesmo as televisões hoje em dia vêm com a opção de termos um YouTube na televisão, portanto, sem dúvida alguma que a televisão ainda tem muito que se adaptar. Ainda está no processo de adaptar ao digital, e eu espero que eles estejam com isso em mente, porque vai haver um decrescimento, e acho que já se sente o decrescimento. Já não há, acho que já não há aquela coisa de chegar a casa e estar toda a gente sentada à mesa a ver o telejornal, ou depois ficar no sofá a ver novela. Agora a tendência é, vamos ver o Netflix, ou vamos ver uma série, ou vamos ver um filme, que se está a dar nos outros canais, mil e um canais que são oferecidos pelas empresas de telecomunicações, que nós temos internet em casa, e temos todo esse pack de canais, eu posso te dizer que é muito raro a ver televisão, e quando estou a ver televisão, não é canal português. Nunca. Nunca. Eu sempre qualquer coisa com séries, ou com filmes, ou alguma coisa. E muitas vezes não quer dizer que eu esteja sentada à frente de televisão a ver. Às vezes também posso estar a fazer outras coisas pela casa e ter uma televisão só para fazer barulho, como eu costumo dizer. Portanto, sim e não à tua pergunta, no sentido que a televisão vai ser ultrapassada pelo marketing digital se ela não se adaptar a esta nova realidade. Porque, eu já tentei várias vezes, por exemplo, a Vodafone tem a aplicação de podermos ter acesso aos canais, etc. Não funciona a aplicação. A aplicação não funciona. Portanto, claramente existe uma tentativa, a nós também tem, e várias outras também tem, mas não funcionam bem. Ainda estão a adaptar-se a todo este novo mundo. A televisão portuguesa. Não sei. Ou eles estão se esquecendo desta parte, ou eles têm uma estratégia que não mostraram que têm por trás, e de repente vai ser assim uma descoberta fantástica que eles tinham uma estratégia planeada para o marketing digital. Precisam de trabalhar isso sem dúvida. Sem dúvida que eles querem reter, nem que seja eles perceberem a nível de popularidade e terem eles a retenção das pessoas naquele canal e naquela caixinha deles. Eu acho que vai demorar muito tempo até eles perceberem o que é que é fazer o release público para toda a gente ver no YouTube. Vai demorar muito tempo para encaixar isso. Eu vejo uma diferença, uma coisa que o que esteja no YouTube vai ser vista muito mais facilmente, muito mais vezes. Principalmente se eles conseguirem editar de forma a que aquilo que realmente é de interesse está no YouTube. Agora, se eles estão à espera que as pessoas estejam sempre a procurar onde é que está a RTP, é capaz de não ter aí os resultados que eles estão à espera. Eu vejo com alguma esperança no futuro porque, entretanto, muitos de nós têm estado a avançar com projetos novos e pessoas que já estão dentro do que é que é o marketing digital já estão a avançar com seus próprios projetos e já a considerar o digital. Portanto, tenho alguma esperança que haja uma renovação de sangue nestas stakeholders e nas direções que existem hoje das massas, não é? Mais tarde ou mais cedo vai haver uma renovação. Eles próprios, quem estiver, vai começar a sentir a necessidade de ter, se não eles terem esse conhecimento, procurarem pessoas que tenham esse conhecimento para fazerem parte das equipas deles. Eu acho que isto vai ser um... não é possível recontornar isto. Ganha aquele que tiver consciência mais depressa e o puser em prática. Acho que vai ser essa corrida mais tarde ou mais cedo, quem é que vai ser o primeiro que de facto vai ter essa consciência e pôr essas coisas em prática mais depressa possível. Eu acho que esta geração vai ser muito mais desafiada em termos de como filtrar o que realmente interessa. Esta chapada que tu estavas a falar de tecnologia e não só, trouxe uma chapada gigante de informação que nós absorvemos todos os dias e nanosegundos. Comparativamente, há uns anos bem lá atrás, a quantidade de informação que tu recebes é gigante. É gigante. Quando estás ligado à internet, a quantidade de informação que tu recebes é gigante. E se comparares, pensares, há uns tempos atrás tinhas que ir à procura do telejornal, ou tinhas que ir à procura de um jornal, ou tinhas que ligar a rádio, ir à rádio, escolher a rádio que tu querias. Hoje em dia não. Estás na internet, tu leves com isso tudo, tudo, toda hora. Portanto, esta geração está habituada a isso. Como tu diz, a tua filha não vai, ou os meus filhos não vão de certeza procurar, se querem saber notícias, já não vão ver o telejornal à hora X ou Y, não é? Já vão ao YouTube ver quando é que foi o último telejornal, ou vão ver algum jornal online ou uma coisa qualquer. Há tantas outras coisas, tantas origens de informação onde eles podem ir buscar essa informação. Podem buscar a informação. Pronto, agora estou a repetir. O que é que eu acho que isso vai acontecer? Vai acontecer que vamos ter várias origens de informação e a responsabilidade de conseguir refiltrar a informação que de facto é de valor ou não, vai acabar por ser do consumidor. Vai passar muito para o consumidor. A ver credibilidade ou não? Nós não vamos ter como saber se de facto a informação que tem credibilidade está a ser passada, de facto, primeiro. segundo, se o que está a ter valor é aquilo que é credível ou aquilo que não é credível. Os youtubers, por exemplo, mix feelings, principalmente para esta geração de youtubers que apareceu agora, que noutros países já estão a bombar há imenso tempo. Este ano passado, este ano chegou agora a Portugal. Houve uma carta de Markle que saiu que foi genial, genial em relação a isso. Mas é exatamente isso. Aquela carta era exatamente aquilo que eu penso e ainda não tenho feitos, mas se venho a ter, eu tenho a minha sobrinha, tenho os meus sobrinhos que também vivem e adoram o Want e adoram esses youtubers. Mas é preocupante, preocupante pela inconsciência, porque eles também são jovens, são pessoas que estão a crescer, que estão também a formar-se como pessoas. E são eles que estão a ser o exemplo para estas novas gerações. A informação que eles lhe trazem, ou a não informação que eles trazem a esta geração, é muito complicado ver aqui uma maneira de nós garantirmos que é alguma coisa credível ou não. Como é que nós vamos fazer isso, não é? A camada de jovens como 7 ou 8 anos, ou nós nos andamos a bloquear todos os acessos à internet que não podem ser, ou que nós tentarmos ali filtrar um bocadinho os canais mais credíveis, e eles podem andar a ver as coisas, eles acabam por ver no telemóvel do amigo. Portanto, há coisas que já não vai dar para bloquear. Tudo isso está um bocadinho, ainda está muito constante, não dá para bloquearmos a informação de onde ela vem. Se ela é credível ou não, vai depender muito de quem está a consumir e de perceber e de haver consciência de que pode estar a ser, estar a ver as coisas num site que não é credível e que aquela informação não é uma boa informação. Mas quando é uma criança, vai consumir aquilo e ponto final. Portanto, não é verdade. Exatamente por isso isto existido, da mesma forma como acharam que aulas de religião e moral e aulas de cívicas até, tinham que ser incorporadas nas escolas, tendo isto, tendo reventado todo um novo mundo digital, sem dúvida que as pessoas deveriam ser formadas e ter uma base no que é que é este digital todo, como trabalhar este digital, como ser cívico até neste digital e ser moral neste digital. Portanto, todas estas disciplinas que nós tivemos ao longo dos anos e que foram incrementadas na nossa educação à medida que achavam que isso nos formava como pessoas, hoje em dia deveria ser visto também como digital. Então, vamos mostrar às pessoas como ser moralmente cívicas dentro do digital. Já que ele existe e que é, de facto, um lugar super incontornável de estar, de ver, de procurar informação, de estar presença digital, de haver uma presença digital constante das pessoas. Então, vamos ensiná-las, vamos educá-las a, de facto, o que é o impacto da sua presença digital, qual é o impacto daquilo que nós fazemos e como é que interagimos com os outros no digital. Sem dúvida, existe uma, era uma adição extremamente útil e necessária à educação desta nova geração. É, é principalmente porque quem está na democracia, quem está a praticar a democracia, não se interessa por se educar nesse sentido. Ou então, simplesmente faz uso desse poder para benefício próprio. E esse é o problema. Porque quem tem esse poder também é manipulável, por outros poderes. Portanto, tudo isto acaba por ser uma moeda de duas faces, não é? Tudo bem, não é bem definido, nós não vamos conseguir definir isto corretamente, nós não vamos conseguir delinear as coisas de forma bem definida, não vai dar. Acho que isto está tudo, é assustador, de facto, que quem tem este poder, toda esta data, ainda bem que saiu agora a nova proteção de dados, porque estávamos a precisar, que finalmente alguém prestou atenção a isto, estava a ficar completamente, acho que estava a perder já as tribeiras, já estava por todo lado. Portanto, ainda bem que saiu. No entanto, esta data vai estar constante, vai estar na mesma disponível. Portanto, estamos na internet, acedemos à internet, acedemos aos nossos telemóveis e esta data está disponível. Quem ainda tem, terá o maior poder. Quem sabe manipular quem ainda tem essa data, ainda mais poder terá. Portanto, não sei. É assustador nesse sentido, porque esta manipulação de interesses vai toda chegar a um nível um bocado assustador. Pensando nisso, torna-se um nível assustador, não é? Visto por esse prisma, eu diria que sim. No entanto, eu acho que a nossa geração está cá para fazer a passagem. Há muita gente da minha idade, ou pouco mais velhos ou pouco mais novos, que se interessam por política, que se envolvem em política. E eu acho que isto não vai acontecer dessa forma, pelo simples facto que existe esta transação. Eu chamo a nossa geração de transacionável. Nós estamos aqui, somos um posto de transação entre a não existência sequer do digital para uma geração que vem completamente digitalizada já. Elas saem já a fazer a swap. Portanto, eu acho que nós estamos aqui um bocado para garantir isso. Que haja alguém, que as camadas jovens ainda sejam apanhadas, interessadas por política, interessadas por tudo o que nos gere. E que, de facto, isto não se perca. Nós já vamos acabar por chegar a isso. Quem lá está ainda não está ciente disto, mas isto vai chegar a nossa geração e nós vamos ser o ponto de passagem, digamos assim. Esta é a minha esperança de que, de facto, nós consigamos ter este objetivo cumprido, de passar estes interesses e estas necessidades em termos sociais que nós temos, de passar para as novas gerações que estão tão focadas na internet que têm mil e um interesses. Era disso que eu queria dizer em relação a filtrar o que é que realmente interessa e o que é que não interessa, que vai ser muito importante eles saberem fazer. E nós vamos ter que ser a tal geração que vai ter que ajudar a chegar a essa forma de pensar. Portanto, eu espero, muito sinceramente, não chegarmos ao ponto assustador deles de haver um completo desinteresse daquilo que realmente gera a sociedade no seu todo, não é? Não sei. E tu pões-me aqui numa... Mas depois também é o que eu acho, que nós temos uma certa obrigação de... Acaba por ser uma obrigação. Não queria chamar uma obrigação, mas nós acho que sentimos isso assim cá atrás. Vamos ter que ajudar esta nova geração a também não se esquecer do que é que realmente interessa, que não é o digital, que não é tudo digital, que não é tudo consumível, não é? Vamos ter que ser nós um bocadinho educar a passar essa educação. E se de facto houver abertura por parte de escolas e etc, que haja esta educação implementada, disciplinar, dentro da educação das crianças para o digital, então ainda melhor. Ainda mais nos ajudam, não é? Mas eu acho que a nossa geração como pais desta geração nova, que vem aí já completamente digitalizada, vamos ter muito esta necessidade de ajudá-los a não perder as raízes, não perder o foco do que realmente é importante, que é para conseguirmos ter alguma organização. Porque nós somos uma geração revivalista já, não é? E temos que lhes passar também este revivalismo a eles também, um bocadinho, porque senão vai ficar tudo perdido para trás. Você nem sabe o que é que é uma cassete, já ninguém sabe o que é que... Estás a ver, estou a simplificar, já nem falando da política, mas pensando numa cassete ou numa disqueta, eles falam para nós com uma cara super inquiridora. É o público que se dirige. Agora, a mesma coisa que tu vires a programação dos canais portugueses, o público-alvo não és tu. O público-alvo não sou eu, nem pouco mais ou menos. O público-alvo são os nossos pais, portanto é outra geração lá para trás. Isto devia ser indicativo para eles, não é? Não é só indicativo para nós, para nós nada mais do que visto, não é? Mais do que entendido o que é que se passa aqui. Mas para eles devia ser bastante indicativo. Eles estão a direcionar ao público que está em casa, que eles acham que está sempre em casa, que hoje em dia já não é bem assim. Todos eles procuram viajar, muito investigados pelas camadas mais jovens. Muitos deles preferem ir viajar, conhecer o mundo e etc. Já nem toda a gente gosta de estar em casa a passar a ferro a ver o programa da tarde. E sem dúvida, a parte da publicidade, eles muitas vezes nem sequer vêem. Os programas jovens podem dirigir aquilo dele para eles, mas eles nem sequer vêem. Levantam-se e vão a casa de banho ou a outro sítio. Está com a televisão a dar, mas eles não estão a ver. No entanto, este é o indicador principal de que o público que eles estão a dirigir não é o certo. Vai ser muito complicado eles quebrarem a barreira do que eles estão a fazer agora para aquilo que poderá vir a entusiasmar ou a interessar às camadas jovens. Mas eu acho que tudo o que seja mais direto e que esteja a acontecer daquele momento vai ser um consumível extremo. Por isso é que se formos a ver o Insta Stories já está mais valorizado do que o Instagram em si. O vídeo do Face está muito mais valorizado do que o Facebook em si. Hoje os miúdos vão para o Snapchat, vão para tudo o que seja instantâneo. Portanto, a televisão, como é que eles vão adaptar a programação que eles têm hoje em dia para algo consumível que seja interessante para as marcas camadas? Vai ser muito complicado. Vão ter que trabalhar muito em termos de análise do que existe na internet, que faz a captação de maior parte do público jovem e sem dúvida alguma envolver o público jovem nessa mesma informação e da forma como eles difundem a informação. É o que eu acho. Porque as pessoas querem fazer parte, querem ser parte da informação, querem dar informação também. E acho que isso vai ser muito importante. Porque hoje em dia vemos aquelas pessoas que são pivôs e que estão ali sentadas, vamos a fazer o seu trabalhinho. Hoje em dia acho que a nova camada de jovens já não quer saber isso. Portanto, por isso é que o mundo da comunicação se revolucionou. Há uma revolução completa em que quem está em comunicação tem que se adaptar automaticamente ao digital. Isto já da formação das novas camadas que existem para a televisão também. Quem está formado em comunicação vem já com uma parte de educação e adaptabilidade para digital muito grande. Que se entra para a televisão ou estagna ou então vai sentir necessidade de implementar alguma coisa. É quase impossível reter isso, conter isso. Eu acho que o digital não vai ser contível. Vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que se integrar, vai-se integrar em tudo, vai-se adicionar a tudo. E em qualquer área, não é só na televisão. Não é só na televisão. Por isso é que vemos, por exemplo, as rádios que já têm um Facebook ativo, onde têm vídeos, onde consegue-se ver o que é que se passa dentro da rádio. O que é que... E os jornais precisam disso também. O consumidor quer fazer parte, não quer estar à parte, não quer ser ditado para... E quando estava a falar, estava a falar daquelas pessoas que estão em casa, mas já não estão em casa, já vão viajar e etc. Exatamente porque a televisão está a estupidificar a população geral. As pessoas que lá estão não estão a querer ver esta evolução que a sociedade no seu geral está a ter. Apesar de mais umas gerações do que outras, mas as outras gerações incluem-se também na nova que vem. Nós somos os primeiros indicadores de que esta mudança vai acontecer. Quando nós formos os velhinhos que estamos em casa, de certeza que nós não vamos querer ver os programas da tarde, nem a ver a publicidade da corega, ou seja, o que for. Agora não vamos ver isso, nós não vamos ver. Nós já somos a geração que estamos a passar completamente isso ao lado. Já nem sequer isso vemos, não é? Portanto, se nós já somos dessa geração, acho que isto, não sei, ou alguém com os olhos muito fechados por lá, ou... Eu não consigo perceber, não consigo perceber. Nós, quando chegamos àquela idade, já não vamos, de certeza, ser a geração público-alvo daquilo que está programado neste momento. Eu espero que estejam... Espero mesmo que haja uma estratégia para a frente. Quando se escolheu esta novela de Bruno Carvalho, eu fiz questão de não ver televisão, porque sempre que se passava sequer por aqueles canais, o único tema de conversa era o Bruno Carvalho, era o suporting. Portanto, eu acho que isto mostra perfeitamente, foi um... E todos os casos que são um bocadinho mais... Que podem causar mais impacto na opinião pública, se reparar, é sempre aquele tema que é explorado, até não haver mais ponto porque se lhe pega. E é triste, eu acho muito, muito, muito triste. E daí é que eu acho que eles, mais aí, ainda estão a perder mais público jovem, que podiam estar a ser educados e de forma, com informação credível, e eles preferem informação não credível a situações deste género, a jornalismo deste género. Eu própria já tenho esse sentimento. Portanto, imagino os mais novos, que têm já aquela aptidão que nós já sabemos, e gostamos de termos estado a falar. E, portanto, para mim, acho que o jornalismo, felizmente, está a decair quando deveria estar a renovar-se para este novo mundo... Novo mundo novo? Não. Este novo mundo fantástico do digital, em que eles podiam pegar na credibilidade que têm, transportarem-se para a rede digital, exatamente para providenciar informação credível às novas camadas, às camadas mais novas. Eu acho que eu prefiro ficar por minha utopia. Porque eu quero pensar que isto vai a um lugar, de certa forma, vai encontrar o seu caminho certo para se fomentar da melhor forma. Mas eu sou um bocado sonhadora, portanto, é um bocadinho de tendência minha. Mas, se de facto, não se fizer algo para chegar aí, vai ser completamente caótico. Primeiro porque a opinião pública vai ser muito difusa, não vai ser fácil de percebermos a opinião pública, a opinião geral das pessoas, não vai ser muito fácil. Os algoritmos vão tomar conta das nossas opções de compras, nas nossas opções de o que é que vamos ver, o que é que vamos consumir em termos de informação. Portanto, há que regrar toda esta parte digital que a engenharia começou agora com a proteção de dados, mas isto não é o suficiente. Eu gosto de pensar que é um caminho que está a começar a ser dado conta e que as pessoas estão a começar a dar-se conta que é preciso regrar este novo mundo. Daí eu ter talvez esta ideia de que prefiro ficar com a minha utopia de que tudo vai correr bem, as coisas vão se regrar eventualmente e vamos chegar a um ponto de algum equilíbrio deste novo mundo digital. Mas, de facto, há muito trabalho para fazer, muito. E nós mesmo, a sociedade das pessoas que estão ligadas às artes e fotografia e tudo que é propriedade intelectual, nós sabemos disso perfeitamente. Nós levamos um impacto muito grande no digital, que infelizmente nós não estamos protegidos, não temos qualquer tipo de proteção. Existe legislação, mas é muito pouca e acho que existe muita ignorância em relação ao que existe de legislação. Nós temos profissionais fantásticos em Portugal, em termos de advocacia, que fazem um trabalho excepcional em termos de legislação para propriedade intelectual, mas nós produzimos essa propriedade intelectual e ainda temos muita ignorância em relação ao que existe para nos proteger. E, mesmo que queiramos nos proteger, é muito difícil levar a cabo essa de conseguirmos ter, de facto, essa proteção realista, de uma forma realista. Portanto, talvez por isso eu queira pensar que a minha utopia se definirá a realidade, de que as coisas vão-se conseguir arregrar, as pessoas vão-se conseguir adaptar, vão conseguir, vai haver, obviamente tem muito trabalho pela frente, não vou dizer que não, isto não vai acontecer de noite para o dia, vai levar o seu tempo. Mas, como em tudo, eu espero que haja uma evolução para o positivo e não uma evolução completamente negativa. O negativo nunca vai desaparecer, vai haver alguma cota da parte negativa, mas eu espero, de facto, que quantitativamente a evolução vá para a parte positiva e não para a parte negativa. É o que é.